Tudo tem seu tempo Determinado Pra todo propósito Debaixo do céu E você, meu irmão Que está desanimado Aguarde um pouquinho Um pouco mais Que tudo é no tempo Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher Tempo de chorar Tempo de sorrir Na vida Tudo tem seu tempo Há tempo Há tempo de espalhar E tempo de ajuntar Tempo de abraçar E tempo de deixar Tempo de buscar E tempo de perder Na vida Tudo tem seu tempo Há tempo Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Na vida Tudo tem seu tempo Por isso vale a pena Esperar em Deus E somente nele confiar Todas as bênçãos Todas as bênçãos Que ele prometeu No tempo certo No tempo certo Ele cumprirá Por isso vale a pena Esperar em Deus E somente nele confiar Todas as bênçãos Que ele prometeu E somente nele confiar Todas as bênçãos Todas as bênçãos Todas as bênçãos Todas as bênçãos Que ele prometeu No tempo certo E somente nele confiar Todas as bênçãos que ele prometeu No tempo certo ele cumprirá No tempo certo ele cumprirá No tempo certo ele cumprirá